Nossa, juninha fecha E soma de praia, gente E tem que ser um praça Gente, rock, rock, rock E tem que ser um praia, com foco Yeah E tem que ser um praia, gente E tem que ser um praia, gente E tem que ser um praia, gente O que é isso? O que é isso?